A exposição agropecuária está de volta, trazendo shows, rodeios e para trazer informação do transporte coletivo, vamos falar aqui com a gerente administrativa, Alessandra Naves, que vai falar como vai funcionar o transporte nesses dias da exposição. Tudo bem? O transporte coletivo vai estar atendendo a cidade com três linhas alternativas, uma saindo do conjunto Estrela d'Alva, passando pelo Vila Sofia, Rodoviária, Avenida Goiás, subindo na Avenida Brasil, São Judas, Bombeiro, Caique, passando pelo Fórum Novo e direto para o Parque de Exposições. A outra linha da cidade Jardim, que passará pelo Cidade Jardim 2, Jardim 1, Jacutinga, Campo Neutro, Colmeia, Fórum e Espaja. E a outra linha que sairá da Vila Paraíso, da Praça da Vila Paraíso, passando pelo Tatuzão, subindo a Rio Verde, Salgado Filho, fazendo o conjunto Rio Claro 3, Caique, Foro Novo e indo diretamente para Espaja. Essas linhas terão início às 20 horas, segunda, quarta e sexta, com intervalo de meia hora para cada ônibus. Nós colocaremos carros para atender a demanda, então será de acordo com a demanda, e teremos ônibus saindo direto do Parque de Exposição, com retorno para Jataí, para os bairros, a partir das 21 horas. No sábado, nós teremos, a partir das 17 horas, com a mesma programação, das 17 até as 19, terá ônibus de hora em hora, a partir das 19 a cada meia hora, e no domingo será a partir das 14, com a mesma programação, das 14 às 19, de hora em hora, e a partir das 19 a cada meia hora, com retorno a partir das 21. E o valor das passagens? O valor da passagem é R$ 5,00 para a ida e R$ 5,00 para a volta. E como que vai funcionar para os estudantes? Nós trabalhamos com a carteira de estudante, quem tiver a carteirinha de estudante, ele paga meia, então será R$ 2,50. E é importante também que a população que faz o uso da carteira, da VJ, ele também pode estar utilizando no ônibus, que será cobrada a passagem normalmente. E os programas do governo, como o ID Jovem, também vai conceder a meia? Não, por enquanto esse programa do governo não está liberado aqui para a gente. E sobre a conscientização, qual é a dica que a alta aviação já está aí e faz para a população? Nós estamos colocando essas linhas alternativas com um espaço de tempo muito pequeno, que é importante que a população utilize o transporte coletivo, que dessa forma eles podem ir participar da festa, quem quiser beber não tem o risco de voltar tendo que dirigir. Então faça uso do transporte coletivo, que nós estamos aqui para atender o melhor possível.